Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Vocês veem o cocô que a Mora fez! Olha o cocô dessa jabutinha que ela fez! Epa! Tô colocando no celular um cocô nessa! Gente, é um horror! Gente, eu ganhei várias slides! Deixa eu ver! Oi, gente! Cadê ela? Aqui! Andando! Nessa safada! É, tô andando com a minha aqui, né? É... Gente, o casco da tartaruga ou jabuti quebra! Ele gosta de brincar com a criança, tipo, correndo atrás, né? Vem o vídeo nacional! Tá, agora eu vou ver! Tchau!